Item 13, processo 48.500, 23.42, 2016 e 25. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para revisão do regulamento que trata da continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras, as centrais geradoras, acessantes do sistema de distribuição. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Quase 5,5. Achei que nunca fosse chegar nos meus votos. Faço o dia inteiro aqui. Bem, no ano de 2008, a ANEL aprovou os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional Prodiche, contendo no seu módulo 8 Aspectos Regulamentares sobre a Qualidade da Energia Elétrica. No ano de 2015, a portaria ANEL nº 3.604 aprovou a revisão da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 15 e 16, tendo como uma das atividades regular a continuidade entre distribuidoras e unidades de geração acessantes do sistema de distribuição. Em 18 de agosto de 2015, a SRD encaminhou o ofício circular nº 24 às distribuidoras, solicitando informações de continuidade de serviço para as centrais de geradoras acessantes do sistema de distribuição. E com base nas informações encaminhadas pelas distribuidoras, a SRD elaborou a proposta de regulamento da continuidade entre distribuidoras e unidades de geração acessantes do sistema de distribuição e emitiu a nota técnica nº 91, juntamente com a análise de impacto regulatório. É o relatório. Já se manifestou, né? Não, esse não é bem simples. E a Procuradoria? A Procuradoria vai fazer manifestação conjunta para os itens 13 a 15, que tratam de proposta de abertura de audiência pública. Se manifesta pela abertura da AP nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, de 96. Atualmente, os aspectos relativos à continuidade do fornecimento de energia elétrica, que as distribuidoras prestam a centrar geradoras, são estabelecidos em cláusulas específicas do contrato de conexão às instalações de distribuição, o CCD. E no contrato de uso do sistema de distribuição, o CUSD. Entretanto, em muitas vezes, esses contratos remetem aos aspectos de continuidade do módulo 8, ou simplesmente os definem de forma superficial. Também é recorrente não haver cláusulas específicas sobre limites de continuidade e recompensações. Tais fatos demonstram diferenças de tratamento do assunto, o que gera conflito entre as partes. Além disso, o módulo 8 não regulamenta a continuidade para as centrais geradoras de forma específica e isonômica, o que indica uma lacuna regulatória a ser vencida. Com isso, a SRD conduziu estudos, empregando os dados solicitados pelo Ofício Circular nº 24, com o intuito de analisar as situações de continuidade das centrais geradoras, como também alternativas para preencher a lacuna regulatória. Nesse sentido, as figuras 1 e 2 são apresentados os indicadores anuais coletivos das centrais geradoras, duração equivalente da interrupção por central geradora, que seria o DEC-G, e frequência equivalente da interrupção da unidade consumidora, o FEC-G. Aqui é a unidade geradora também. De forma análoga, os indicadores DEC e FEC calculados por meio da média dos valores de DEC e FEC dos consumidores. Os indicadores DEC-G e FEC-G foram calculados pela média dos indicadores individuais verificados em cada geradoras. Então a gente verifica aqui a média nacional, 2012, 2013 e 2014, os valores relativamente estáveis em 2012 e 2013, mas uma variação interessante já em 2014. E na figura 2 a gente traz o FEC com mais ou menos o mesmo desenho. Então o histórico da continuidade equivalente das centrais geradoras verifica-se que há uma tendência de piora na continuidade prestada das centrais geradoras sendo mais acentuadas para o DEC. Ainda da análise dos indicadores de continuidade das centrais geradoras, foram segregadas entre as que possuem limites nos contratos e as que não possuem. Pode-se verificar que está ocorrendo um descolamento dos indicadores nos dois grupos, sendo que o grupo que não possui limites está com a apuração mais elevada. Tal constatação corrobora o problema relatado da falta de isonomia e da necessidade de se estabelecer limites padronizados de continuidade e regras de compensação para as centrais geradoras. Outro ponto que merece destaque é a quantidade de geradoras que possuem limites em seus contratos. Tomando como referência o ano de 2014 informações de 877 centrais geradoras, apenas 60% possuem limites em seus contratos. Também foi verificado que 45% já possuem limites iguais aos estabelecidos no módulo 8 para as unidades consumidoras. E o detalhamento dessa informação está aqui na figura 3. Com base nessas exposições, a alternativa sugerida pela SRD, com a qual concordo, foi estabelecer limites de continuidade e compensação para as centrais geradoras iguais aos já empregados para as unidades consumidoras. Destaco que essa alternativa foi analisada na análise de impacto regulatório, conforme consta da nota técnica nº 91. A alternativa preza pela simplicidade e isonomia, impactando o mínimo possível no regulamento existente, uma vez que aplica às centrais geradoras os valores dos limites de continuidade já existentes no módulo 8 para as unidades consumidoras. Ademais, muitas distribuidoras já empregam a solução proposta em muitos dos seus contratos com as centrais geradoras, como apresentado na figura 3. De modo a avaliar o impacto da proposta apresentada, a média da apuração anual das centrais geradoras foi comparada com os limites definidos no módulo 8. Os limites para os indicadores individuais no módulo 8 serão estabelecidos de acordo com os limites de DEC e FEC dos conjuntos em que os geradores estão localizados, exatamente da mesma forma como já é hoje para definição dos indicadores para unidades consumidoras. Na análise, também foi considerado o ano de 2014. A quantidade de centrais geradores que apresentam média de apuração superior ao limite, considerando o estabelecido no módulo 8, é cerca de 10%, conforme ilustra a figura 4. Ressalta-se que se trata de geradores que de fato estão recebendo um serviço deficiente. Por fim, destaco que as propostas relatadas anteriormente requer alterações e complementações textuais do módulo 1 e 8 do PRODIST. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0023.42, de 2016, dígito 25, voto pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período cumprido entre 30 de junho de 2016 a 29 de agosto, para discussão do tema com os agentes e com as sociedades em geral, convistas a colher subsídios acerca da proposta de estabelecer limites de continuidade e compensação para as centrais geradoras, iguais aos já empregados para as unidades consumidoras, conforme nota do módulo 1 e 8 do PRODIST, constância da nota técnica nº 91, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 30 de junho e 29 de agosto de 2016, para discussão do tema com os agentes e com a sociedade, em geral, convistas a colher subsídios acerca da proposta de estabelecer limites de continuidade e compensação para as centrais geradoras, iguais aos já empregados para as unidades consumidoras, conforme minuta dos módulos 1 e 8 do PRODIST, constante da nota técnica 91-2016-SRD. Próximo dia.